Quem quer saber o nome da minha câmera, gente? É... Eu achei GoPro Hero 5 Session. Deixa eu ver aqui. Deixa eu carregar... Eita, tô até vendo na tela. GoPro... Eu boto aqui... Não! Session... Esse aqui... Essa aqui... 4... 4 e 4... Foi a prova d'água... É essa. Se quiser saber, tá aí. Vou deixar o link na descrição. Tá. Deixa eu deixar... Gente, agora eu vou... A gente gravou pra esse vídeo e fui!